FITNESS 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 Jogando agora, jogando agora, jogando agora, jogando agora Gostoso Gostoso é você de lado na minha cama Gritando bota, pedindo soca, botando tudo E você gostosa, rebola e joga, rebola e joga Jogando agora, jogando agora, jogando agora Gostoso é só eu de lado na tua cama Gritando bota, pedindo soca Jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo Gostoso Gostoso é só eu de lado na tua cama Gostoso é você de lado na minha cama Gritando bota, pedindo soco, botando tudo E você gostosa, rebole e joga, rebole e joga, rebole e joga Jogando agora, 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 jogando agora Gostoso é você de lado na minha cama Gritando bota, pedindo soco, botando tudo Jogando tudo Jogando tudo Gostoso Paixada só eu de lado na tua cama Que tá num bota Dino sóquer Jogando todo Jogando todo Me chamando só a gostar higherebolando Jogando agora longerebolando jogando agora Eu ta de frente você ta de crosta Não toma toma não bota a bota Pareu rebola então vai gostar Mas tu joga e joga Eu meto e sonho em ditência Eu co persevero Parece você ta de bike Cê tá de frente, cê tá de cor, você não toma, toma Não bota ta b... Me onde soja só eu de lado, na tua cama, gritando boto Pedindo saca, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo Gostoso Me onde soja só eu de lado, na tua cama, gritando boto Pedindo saca, jogando tudo, jogando tudo, me chamando Só gost real, rebolando, rebolando, rebolando Jogando agora, jogar agora, jogar agora Tchau, tchau.